Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos cantar e nos alegrar nele. Eu convido a você para louvar ao Senhor através destes hinos e participar do nosso culto a Deus. Amém. Amém. Canta glória, honra, poder e força ao Senhor. Canta glória, honra, poder e força ao Senhor. Quando o inimigo vem pra me vencer, a batalha pertence ao Senhor. Canta glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Pudere 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 e força ao Senhor. Amém. Obrigado Senhor Jesus disse Vou para o Pai Mas vou deixar Consolador Para ser Um amigo O teu apoio Na hora da dor Pois quando eu Preciso de um amigo Eles estavam Dormindo Não foi Passe suportar A soledão Tive que chorar Sozinho E não vou deixar Você chorar Sozinho Não Bramou a paz Em seu coração Existe alguém Sempre bem perto De você Recolhendo as lágrimas Levando ao Pai Chame por ele Santo Espírito Santo Espírito Jesus Jesus disse Vou para o Pai Mas vou deixar O Consolador Para ser Um amigo O teu apoio Na hora da dor Pois quando eu Passei um amigo Pois quando eu Estavam Dormindo Não foi fácil Suportar a solidão Tive que chorar Tive que chorar Sozinho E não vou deixar Você chorar Sozinho Não Pedramo a paz Em seu coração Existe alguém Existe alguém Sempre bem perto De você Recolhendo as lágrimas Levanto ao Pai Chame por ele Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito E não vou deixar E não vou deixar Você chorar Sozinho Não Pedramo a paz Em seu coração Existe alguém Sempre bem perto De você Recolhendo as lágrimas Levanto ao Pai Chame por ele Santo Espírito 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 Espiritu Espiritu Oh, impressionante E infinito E ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa E nove Só pra me encontrar Não posso Comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante E infinito E ousado Amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou Por mim Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tens sido Tu tens sido Tão, tão bom Bom pra mim Bom pra mim Entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Derrubo Tão, tão bom Tão, tão bom Tão, tão bom Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito Ousado Ousado Amor de Deus Amor de Deus Graças a Deus Nós vamos dar início Nós vamos dar início a meditação Em razão Em razão do momento que nós estamos passando Dessa pandemia mundial Eu estou apenas colocando O Covid-19 Ou o coronavírus nisso Porque essa pergunta também pode Já foi feita em relação ao câncer A AIDS Ou a morte de um ente querido As pessoas querem saber Por que coisas ruins Acontecem a pessoas boas E nós estamos aproveitando O momento em que nós estamos vivendo Para que nós possamos desenvolver E aprofundar A nossa cosmovisão bíblica Isto é A nossa visão de mundo Que nós aprendemos E estudamos a partir da palavra de Deus Para que possamos estar melhor equipados Para enfrentar Os desafios E momentos difíceis Da nossa vida E eu quero começar então Tratando dessa primeira questão Por que coisas ruins Acontecem a pessoas boas? Quando nós fazemos uso Da palavra de Deus Da Bíblia Sagrada E nós temos uma visão bíblica E cristã das coisas Nós percebemos que há Uma raiz Há indícios De maldade Exatamente Na forma como que Essa pergunta Foi estruturada A própria fraseologia Dessa pergunta Ela é maldosa Ela é maldosa No seguinte sentido A pergunta pressupõe Que existem pessoas boas Então no geral Quando alguém está passando Por um sofrimento Quer de maneira consciente Ou inconsciente Ele está se perguntando O seguinte Por que algo ruim Está acontecendo comigo Que sou bom? O que essa pessoa Está querendo dizer Ou expressar É que Ela não acredita Que ela deveria Estar sofrendo Que ela não merece Estar sofrendo Ou ainda Em outras palavras Ela é uma pessoa Boa Ela é uma pessoa Perfeita E que naturalmente Aquele sofrimento Aquela dor Aquela angústia Que aquela pessoa Está passando É algo que ela Não merece passar E isso É propriamente Uma prova De que nós Não somos Pessoas boas Nós podemos Também avaliar Essa questão Sob o seguinte Prisma Existem pessoas Boas E para responder Isso Eu gostaria De convidar Você Para que você Abra sua Bíblia No Evangelho De Marcos Capítulo 10 E nós iremos Ler dois versículos Os versículos 17 e 18 Marcos Capítulo 10 17 e 18 Que dizem assim Quando Jesus Ia saindo Um homem Correu em sua direção Pôs-se de joelhos Diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar A vida eterna Respondeu-lhe Jesus Por que você Me chama bom Ninguém é bom A não ser um Que é Deus Veja a resposta Clara Direta Objetiva Sem rodeios Da parte de Jesus Por que você Me chama bom Não existe Ninguém bom A não ser um Que é Deus Nessa Nessa resposta De Jesus Nós podemos ver Portanto Que não existem Pessoas boas Nós confundimos As coisas Ou de uma outra Maneira Nós usamos Uma categoria De bondade Que é diferente Da categoria De bondade Que se refere A Deus Uma frase Que pode explicar E explicitar Isso É uma frase Do escritor C.S. Lewis C.S. Lewis Ele diz o seguinte Não use palavras Grandes demais Para o assunto Não diga infinitamente Quando você Quer dizer muito Caso contrário Não terá Nenhuma palavra Adequada Quando quiser Falar sobre algo Realmente infinito O que ele quer dizer Quando nós estamos Usando adjetivos Ou palavras Para descrever As pessoas Muitas vezes Nós não Nos damos conta Nós não percebemos Que nós usamos Uma palavra Que realmente Não significa Aquilo Para definir Uma pessoa Veja Que nós temos O costume De dizer Que Deus é bom E ao mesmo tempo Nós costumamos dizer Que a nossa mãe É boa Que o nosso pai É bom Que o nosso filho É bom Veja Nós estamos colocando O meu filho É bom Na mesma categoria Deus é bom Ou nós estamos Colocando A nossa esposa Minha esposa É boa Ou a mulher Dizendo ao seu marido O meu marido É bom Na mesma categoria Que Deus Portanto Nós precisamos Ter isso em mente Que quando nós falamos De bondade A bondade Ou a palavra Que define a bondade Para Deus Não é Não é a mesma palavra Com a mesma Carga semântica Ou explicação Para se referir A nós humanos Sim Nós costumamos Usar a palavra Tal pessoa é boa Mas nós precisamos Ao menos ter em mente Que quando dizemos Que alguém é bom Esse bom Não está na mesma Categoria Na mesma Profundidade Na mesma Beleza Da bondade De Deus É por isso Que os estudiosos Dizem que Deus Ele é o supremo Bom Não vamos pensar Que a bondade Que nós referimos Aos homens É o mesmo tipo Categoria de bondade Que se refere A Deus Ainda que nós Utilizemos Palavras iguais O significado Para a bondade De Deus E a bondade Para os homens São coisas Totalmente Distintas Mas veja Mas veja que Jesus Deixou claro Ninguém é bom A não ser um Que é Deus Isso naturalmente Fala comigo E com você O nosso pai A nossa mãe A nossa esposa O marido Filhos Eles possuem Hábitos De bondade Mas por que Deus fala Por que Jesus Falou que não existe Nenhum que é bom A não ser Deus Porque nós Não somos capazes De avaliar O interior Das pessoas Nós não temos A capacidade De avaliar As intenções E as motivações Que estão por trás De atitudes Boas Ainda que eu Possa dar um presente A uma pessoa Ainda que eu Possa cuidar De alguém Que está doente E aquilo É visto Exteriormente Como uma ação Boa Aquilo necessariamente Não pode ser Uma ação boa No meu coração E Deus É a única pessoa Que tem essa capacidade De sondar De avaliar E ver As motivações Dos nossos corações Porque mesmo Em atitudes Boas Que ao mundo Parecem ser boas Deus consegue Ver E enxergar Ali Indícios De maldade De orgulho De inveja E de segundos Interesses O salmista Ele diz o seguinte Você que está Com a sua bíblia aberta Ou com o seu aplicativo No celular Abra em salmos Capítulo 14 2 e 3 Salmos 14 2 e 3 Que diz assim O Senhor O Senhor O Senhor olha dos céus Para os filhos Dos homens Para ver se há alguém Que tenha entendimento Alguém que busque a Deus Todos se desviaram Igualmente se corromperam Não há ninguém Que faça um bem Não há nenhum Sequer Essa passagem do salmo Ela vai ser depois Repetida pelo apóstolo Paulo Quando ele escreve Em Romanos capítulo 3 Os versículos 10 Quando ele diz Não há ninguém Não há nenhum justo Não há nenhum sequer Não há ninguém Que busque a Deus Exatamente para deixar claro Que de acordo com a bíblia Não existe essa bondade Vejamos que Jesus Deixou isso claro Quando ele no sermão da montanha Que nós tivemos a oportunidade De meditar aqui nessa igreja Ele fala que o assassinato Para Deus Não é apenas o ato cometido em si Mas existe o assassinato Cometido em nossos corações Da mesma maneira Jesus fala do adultério O adultério não é apenas Quando o ato é concretizado em si Mas o adultério Ele acontece em nossos corações Em nossos pensamentos É nessa categoria Que Deus vai dizer Deus não possui pensamentos maus Deus não comete adultério Ou assassinato Se assim podemos dizer No seu coração Ou em seus pensamentos Tudo nele é puro Nele não há trevas alguma Como a palavra de Deus Nos ensina Então é exatamente O orgulho A soberba Que está em nossos corações Que nos leva a pensar Que nós somos bons E que naturalmente Por sermos bons Merecemos receber Uma vida boa E uma vida boa Significa uma vida Isenta de sofrimentos Uma vida sem que passemos Por problemas Por aflições Afinal Somos bons Todo e qualquer sofrimento Que passamos Muitas vezes É entendido Como Ou Deus nos punindo Ou O universo Nos tratando De uma maneira Injusta Mas Na verdade O que existe aí É essa raiz de maldade A soberba A soberba Que é vista Por muitos pensadores Como a raiz Ou o pai De todos os Outros Demais Pecados Se nós Analisarmos Por exemplo As inúmeras guerras Pelas quais o mundo Já passou As inúmeras guerras Tanto mundiais Quanto guerras civis E locais Ou analisarmos Também Os vários Genocídios Que aconteceram Por toda A história humana Nós veremos Que o homem Tem uma capacidade Para o mal Que é terrível Quando se estuda A história E você Pega Alguns relatos De sofrimento Para ver A crueldade A maldade Para ver Como o homem E aqui eu falo A humanidade Como um todo Ele usa Essa sua maldade Para ferir Para maltratar Para acabar Com a vida De seus semelhantes E Ao ler e meditar Sobre vários Livros de histórias Aqueles que tratam De genocídios Especificamente Nós vemos Como o relato De sobreviventes Pessoas que sobreviveram A ataques De grandes ditadores A ataques De homens De militares maus Como eles falam A capacidade Que há no homem Do homem fazer maldade E é exatamente A graça de Deus Que atua no mundo Impedindo para que o homem Não seja tão mal Tão ruim Quanto ele pode ser Mas o fato do homem Não ser tão mal E tão ruim Quanto ele pode ser E as vezes ele é Isso não nos coloca Ou nos qualifica Na qualidade De bom Pelo menos Não no mesmo nível Da bondade Que nós estamos falando E se referindo A Deus E outra coisa Que me chama muito A atenção É que quando nós falamos Nós falamos Dessa maldade No nosso coração Nós precisamos Ter em mente Algo muito interessante Que é A Bíblia fala Um resumo do Evangelho É Deus enviando Jesus Para restaurar o homem Em um relacionamento Consigo mesmo Agora Se os homens Fossem bons Não haveria necessidade De Deus enviar O seu único filho Jesus Perfeito Sem pecado Imaculado Para morrer Exatamente por quem? Por nós Pelos pecadores Veja que Se nós Partimos da premissa De que existem Pessoas boas Pessoas boas Não precisam De um salvador Mas nós Não somos bons Nós somos maus E pessoas más Precisam de um salvador E foi por isso Que Jesus Cristo Foi enviado ao mundo Para nos salvar E nos resgatar A segunda pergunta Ainda relacionada Com todo esse tema Que nós estamos tratando Aqui É a seguinte O cristianismo Ensina A ausência De sofrimento Ou colocando Em outras palavras A partir do momento Que eu passar A ser cristão A Bíblia diz Garante A Bíblia ensina Prega Que nós não iremos Mais sofrer E da mesma maneira Que a resposta É não Para a primeira pergunta Existem pessoas boas? Não A resposta também Aqui é não O cristianismo Não ensina A ausência De sofrimento E esse entendimento Ele é válido Tanto para Não cristãos Como para aqueles cristãos Que possam ter Uma visão equivocada Do próprio cristianismo Algumas pessoas Vêm com a ideia De que Ao Participarem De uma igreja Ao nascerem De novo Elas Elas Não vão Mais sofrer E eu Digo isso Para você Não é isso Que a palavra De Deus Ensina E alguns cristãos Principalmente Aqueles que estão Que são novos Na fé Que estão Engatinhando Na fé Alguns 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 até As vezes Pensam Em parar Em deixar A caminhada Exatamente Porque ao enfrentarem O sofrimento A diversidade Eles começam A ver uma incompatibilidade Naquilo que eles acreditavam Ou seja De que viveriam De que viveriam Uma vida Feliz Alegre E isenta De sofrimentos Mas quando eles Passam por sofrimentos Eles começam A pensar Então não vale a pena Seguir a Deus Seguir a Jesus Não vale a pena Estar na igreja Porque eu continuo Sofrendo E isso é resultado De um entendimento Equivocado Da palavra De Deus Por exemplo Jesus Cristo Ele disse Em João 16 33 Neste mundo Vocês terão Aflições Contudo Tenham ânimo Ou dependendo Da tradução Tem de bom ânimo Eu venci O mundo Que fique claro Que para um leitor Atento Da palavra de Deus A Bíblia Ela trata Do sofrimento Do início Da Bíblia Até o final Da Bíblia Nós podemos Fazer uma linha Do início Ao fim Da Bíblia Traçando todo O sofrimento Nós vemos Que a partir Do momento Em que Adão e Eva Pecam O pecado Traz esse Sofrimento Ao mundo Nós lemos Ali acerca Do primeiro Assassinato Quando Caim Mata Abel E nós veremos Que o seu irmão Tinha apresentado Um sacrifício Lindo Perfeito A Deus E o seu irmão Com inveja Vai lá E lhe mata Ou seja O sofrimento De uma pessoa De uma pessoa Que perde A sua vida Em razão Da inveja Do orgulho Do seu irmão Não apenas isso A Bíblia Fala para nós De uma das histórias Mais bonitas E conhecidas A história De José Sobre o sofrimento Que José Passou E o sofrimento Causado Pelos seus próprios Familiares A Bíblia A Bíblia A Bíblia também Relata Em diversas Partes Da Bíblia Quantas mulheres Sofreram Sofreram Por não serem Capazes De dar à luz Ou seja Mulheres que Sofreram Com a sua Esterilidade Mulheres que Sofreram E morreram Ao dar à luz E até mesmo Mulheres que Sofreram Ao serem Violentadas Conforme a Bíblia Relata No caso De Dinah A filha De Jacó Nós temos Ainda Talvez O livro Mais conhecido Por tratar Do sofrimento Que é o livro De Jó Em que Jó Passa Por todo Tipo De sofrimento E talvez O sofrimento Que mais Me chama A atenção É o fato De ele ter perdido Em um mesmo Dia Seus Dez Filhos Então Se nós agora Sairmos Do Antigo Testamento E irmos Para o Novo Testamento Nós veremos Que a linha Do sofrimento Continua Por toda A história Bíblica Nós vamos Ver o quanto Jesus Padeceu E sofreu Por mim E por você E esse mesmo Sofrimento De Jesus Agora também É retratado Na vida Dos apóstolos Quando nós Estudamos A Bíblia E a história A tradição Da igreja Nós veremos Que Daqueles doze Ou dependendo De como De como Você Colocar Daqueles Treze Discípulos Seguidores De Jesus Apenas João Não foi Martirizado Todos Os demais Passaram Enfrentaram Grandes Sofrimentos E tiveram A sua vida Ceifada Através Do sofrimento De pessoas Que Queriam Lhe fazer Mal Portanto Essa ideia De que ao ser Cristão Nós Iremos Viver uma vida Isenta De sofrimento Não é o que a Palavra De Deus Nos ensina Aliás Eu vejo nisso Uma mudança De paradigma Uma mudança De entendimento Talvez Hoje Os cristãos Dessa época Ou dependendo Do local Em que os cristãos Vivam Eles desenvolveram Esse entendimento Errado E equivocado De que ser cristão É ter uma vida Livre Isenta De sofrimentos E nós veremos Que no início Da igreja A igreja primitiva Ela tinha um entendimento Totalmente Diferente Do entendimento Que muitas pessoas Tem hoje A igreja Sabia Que iria Sofrer A igreja Sabia Que iria Padecer Perseguições E a igreja Estava então Melhor Preparada Porque ela sabia Que quando Aquele sofrimento Viesse Eles deviam Estar Cada vez mais Confiando Depositando A sua fé Naquele que pode Nos sustentar Que é Deus Na pessoa De Jesus Cristo O capítulo 5 Do livro de Atos Atos 5 41 Retrata Que quando Alguns daqueles discípulos Passaram por sofrimento A maneira Como eles reagiram Os apóstolos saíram Do sinédrio Alegres Por terem sido Considerados Dignos De serem Humilhados Por causa Do nome Veja que Que os apóstolos Aqui Eles estão Eles estão Se sentindo Alegres Por terem Sido Considerados Dignos De serem Humilhados Por causa Do nome E o nome Aqui naturalmente Fazendo menção Ao nome De Jesus Cristo Meus amados Irmãos E irmãs Vejam Que eles Se alegraram O apóstolo Paulo agora Escrevendo Na segunda de Timóteo Capítulo 3 Versículo 12 Ele diz assim De fato Todos os que desejam Viver piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos O irmão De Jesus Cristo Tiago No capítulo 1 Versículos 2 e 3 Ele diz assim Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato De passarem Por diversas provações Pois vocês Sabem Que a prova De sua fé Produz Perseverança Então A ideia De que Ser cristão É ter uma vida Isenta De sofrimento De dores De aflições Ela é equivocada Mas ao mesmo tempo A Bíblia diz o seguinte Jesus falou Vocês terão aflições Mas tenham Bom ânimo Porque Jesus Cristo Venceu o mundo O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo De Deus Ele vai dizer Tenho para mim Que as aflições Desse tempo presente Não podem se comparar Com a glória Que nos há De ser revelada Veja As dores As aflições Tudo aquilo Que enfrentamos Aqui Não podem De maneira alguma Se equiparar Aquilo que está Preparado Para aqueles Que o amam E servem A Deus O mesmo apóstolo Paulo Ele vai dizer Ele vai dizer Também A nossa leve E momentânea Tribulação Ela é leve Ela é momentânea Ela vai passar A questão Não é Meus amados irmãos Passar pela tribulação A questão É termos Cristo Ao nosso lado Enquanto estivermos Passando pelos problemas Ou pelas aflições O salmista Ao escrever O salmo 46 Ele disse Deus é nosso Refúgio e fortaleza Socorro Bem presente Na hora Da angústia Ou seja Deus ele é nosso Refúgio e fortaleza Ele é nosso Socorro bem presente No momento Em meio A angústias E aí ele vai Continuar dizendo Pelo que não Temeremos Ainda que a terra Se abale Ainda que os montes Sejam lançados Para o meio Dos mares Ainda que as águas Rujam Ele faz uma descrição Do mundo Como todo acabando Ou seja A terra está tremendo Fazendo uma possível Alusão a um terremoto Ele vai dizer Os montes Estão caindo E sendo lançado Para o meio Dos mares Os mares As águas Estão rugindo Estão balançando Mas ele vai dizer E nós estamos Quietos Sabendo que Ele é o nosso Refúgio E a nossa Fortaleza O salmista Também 23 Ele vai dizer Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Por quê? Porque tu Estás comigo Ele ainda vai dizer Preparas uma mesa Preparas uma mesa Na presença Dos meus inimigos Em toda a Bíblia Do início Ao fim A Bíblia não fala Que nós estaríamos Isentos de aflições Mas a Bíblia Deixa claro Que o Deus Conosco O Emmanuel Estaria Conosco Do início Ao fim Se passarmos Pelas águas Ele estará Conosco Se passarmos Pelo fogo Ele conosco Também Ali estará E por fim Nós chegamos A terceira E última Pergunta Reflexão Dessa meditação Que é a seguinte Essa pergunta Tem uma relação Maior Com a escatologia O fim do mundo O fim das coisas Afinal Essa pandemia Tem feito Com que muitas Pessoas se perguntem Nós estamos No fim do mundo O mundo vai acabar Por acaso Essa pandemia Não é sinal De que Deus está Voltando Então a pergunta Ela foi colocada Da seguinte maneira O sofrimento Atual É um O sofrimento Atual É um dos piores Na história Humana E a resposta Também É não Veja Que nós temos Essa tendência De classificar Os nossos Sofrimentos Como mais Duros Como mais Pesados Como mais Graves Do que o Sentimento Do que o Sofrimento Enfrentado Por outras Pessoas Apenas Alguns Poucos Dados Sobre Algumas Guerras Genocídios Que Nós Enfrentamos Já Aproximadamente 16 Milhões De pessoas Morreram Na primeira Guerra Mundial Entre os Anos De 1914 1914 E 1918 Ou seja 100 anos Atrás Há 100 Anos Aproximadamente 16 Milhões De pessoas Morreram Na primeira Guerra Mundial E esses São os dados Mais modestos Porque existem Gráficos Existem Pesquisas Que vão Apresentar Um número Mais elevado Do que esse Mas para Aquelas Pessoas Por exemplo Que estão Ouvindo Que moram E residem No Canadá 16 Milhões De pessoas É o equivalente Praticamente A metade De toda A população Do Canadá Hoje Há 100 Anos Aproximadamente 100 Anos O equivalente A metade Da população De todo O Canadá Morreu Em razão Da primeira Guerra Mundial Quando nós Adiantamos Alguns Anos E vamos Para os Anos De 1939 Aos Anos De 1945 Quando acontece A segunda Guerra Mundial Os números Mais modestos Dizem Que morreram Aproximadamente 50 Milhões De Pessoas 50 milhões De pessoas Para você No Canadá Isso seria O equivalente A toda Todo o país Do Canadá Tendo sido Dizimado Acabado E ainda assim Teriam 15 Milhões De mortos A mais Para aqueles Que houve Nós temos Muitos ouvintes E pessoas Que são De Portugal Estão em Portugal Portugal Hoje tem 10 milhões De pessoas Seria o equivalente A dizer Que 5 Países Ou seja 5 A população 5 vezes A população De Portugal Teria Morrido Na segunda Guerra Mundial Meus amados Irmãos Ou Para o Brasil Que tem Aproximadamente 200 210 Milhões De pessoas Nós temos Aí Se eu não estiver Errado Aproximadamente 25% Da população Teria morrido Agora Se nós Levarmos O número De pessoas Que morreram Em razão Da falta De comida Da falta De água Da falta De saneamento Básico Da falta De remédios Que aconteceu Com a destruição Causada pela Segunda Guerra Mundial Algumas Estatísticas Vão dizer Que cerca De 80 Milhões De pessoas Morreram O que eu quero dizer Com isso Para aquela pessoa Que está vendo A pandemia O coronavírus Hoje Ele olha e fala Como eu estou Sofrendo Olha o mundo Vai acabar Isso é sinal Da vinda De Jesus Eu quero dizer Para você Que se nós Estamos analisando A vinda De Cristo Pelo prisma De que nós Estamos sofrendo Então Ou Jesus Já precisaria Ter voltado Antes Ou ele vai voltar No futuro Por quê? Porque o sofrimento Que nós estamos Passando Não é nada Comparado Ao sofrimento Que outras Pessoas Em outras Épocas Em outros Continentes Em outras Regiões Já enfrentaram Mas eu Usei guerras E pode ser Que alguém Chega e diga O seguinte É Mas nós Não podemos Comparar Uma pandemia Com uma guerra Portanto Eu quero aqui Fazer uma Comparação Da pandemia Que nós Estamos tendo Com outras Pandemias Como por exemplo Após a Primeira guerra Mundial Entre os anos De 1918 E 1919 Houve um surto Ou uma pandemia Chamada de gripe Espanhola A gripe Espanhola Ceifou a vida De 55 mil Canadenses Entre 1918 E 1919 Retirou a vida De 35 mil Brasileiros Se nós Compararmos A pandemia Da gripe Espanhola Com o dia De hoje Em termos Comparativos Se a gripe Espanhola Tivesse acontecido Nos dias De hoje Estima-se Que morreriam Entre 200 milhões A 425 milhões De pessoas Ou seja O que nós Enfrentamos Hoje Com o coronavírus Não é Não é nada Não é nada Comparado Com a gripe Espanhola Que aconteceu Aproximadamente 100 anos Atrás Portanto Eu não quero com isso Dizer que o sofrimento Que você Possa estar passando Não seja real O sofrimento É real E muitas pessoas Estão sofrendo Muito E esse sofrimento Nós precisamos Nos compadecer Desse sofrimento Mas nós Não podemos Utilizar O sofrimento Que nós estamos Passando Para dizer Que nós estamos Passando Pelos maiores Sofrimentos Do mundo E que o mundo Vai acabar Em razão disso Só diz isso Aquele que tem Um conhecimento Parco Da história Não só Da história mundial Ou até mesmo Da história Do seu país Eu quero Ainda Apresentar Uma outra Pandemia Ou uma peste Chamada de Peste negra Que foi uma das Talvez uma das Piores pandemias Que aconteceu Na história Entre os anos Por volta De 1347 Até 1353 A peste negra Foi uma doença Que atingiu Quase toda A Europa E cerca De 50 milhões De pessoas Morreram E isso Foi o equivalente A metade Ou um pouco Mais a metade De toda A população Europeia Da época Se nós Tivéssemos Que comparar Então A pandemia Que nós estamos Vivendo hoje O coronavírus Com a peste negra O coronavírus Para ter O mesmo Nível De gravidade De morte De mortandade Nós A pandemia De hoje Precisaria matar Aproximadamente 350 milhões De pessoas Veja que com isso Eu quero dizer Que Muitas pessoas Sofreram E continuam sofrendo Isso sem mencionar As várias guerras Que estão acontecendo Ou pessoas Que estão morrendo De fome Das quais Nós não temos Às vezes Nem conhecimento Com isso Eu quero dizer Meus amados Irmãos Que o sofrimento Atual Que nós estamos Vivendo Não é Um dos piores Da história A história Já passou Por muito Maiores sofrimentos Aliás A igreja Primitiva Os cristãos Morreram De uma maneira Terrível Sendo queimados Sendo jogados Aos animais As feras E hoje Também É uma grande Perseguição Em igrejas Em países Islâmicos Em países Asiáticos Comunistas E marxistas E essas pessoas Estão de fato Perdendo a vida De uma maneira Trágica E cruel E esse sofrimento Que nós enfrentamos Com o coronavírus Não se compara Com a gravidade Desse outro tipo De sofrimento E por fim Eu quero concluir Essa mensagem Já que nós estamos Falando de escatologia Se esse sofrimento Seria uma marca Da volta de Cristo Eu quero dizer para você Que Jesus Pode voltar A qualquer momento E nós devemos Estar preparados Para a sua vinda Mas ele deixou A seguinte advertência Mateus capítulo 24 Dos versículos 36 Ao 44 Mateus 24 Do 36 ao 44 Diz assim Quanto ao dia E a hora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem o filho Se não somente o pai Como foi nos dias De Noé Assim também será Na vinda Do filho do homem Pois nos dias Anteriores ao dilúvio O povo vivia Comendo e bebendo E casando-se E dando-se em casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca E eles nada Perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim acontecerá Na vinda Do filho do homem Dois homens Estarão no campo Um será levado E o outro deixado Duas mulheres Estarão trabalhando No moinho Uma será levada E outra deixada Portanto Vigiem Porque vocês Não sabem O dia em que Virá o seu senhor Mas entendam isto Se o dono Da casa Soubesse A que hora Da noite O ladrão Viria Ele ficaria De guarda E não deixaria Que sua casa Fosse arrombada Assim também Vocês precisam Estar preparados Porque o filho Do homem Virá numa hora Em que vocês Menos Esperam Portanto Jesus Aqui ele usou A expressão Nos dias de Noé Para dizer Nos dias de Noé Ninguém esperava Que Deus fosse visitar O mundo E o mundo fosse visitado Ele usa Dois homens Estão no campo Não estão esperando A volta de Jesus E ela acontece Duas mulheres Estão trabalhando Não estão esperando A volta de Jesus Ou uma está A outra não está E a volta de Jesus Acontece Da mesma maneira Ele diz Se o dono Da casa Soubesse Que dia da noite Ou que horas Da noite Sua casa Fosse arrombada Ele Ele procuraria A maneira De proteger A sua casa Então A lição De Jesus É Não olhemos Para a situação Em que estamos Passando Como um sinal Da vinda De Jesus Não que não haja Sinais Mas apenas Para estarmos Certos De que Nós devemos Estar preparados A todo E a qualquer Momento Que o Senhor Nos guarde Que o Senhor Nos abençoe Que você Esteja um domingo Abençoado Na presença De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém